Já vimos o top laner, agora bora ver a jungle e já tá de cara aqui um volley, um volley livre, suavão, se liga nesse boneco aqui Pode botar o T-Rex no top, mas aqui na jungle ele tá fazendo estraga, hein? E olha quem tá aí embaixo, rameta? Vamos falar sobre isso, vem comigo, eu sou o Zé, que seja bem-vindo da evolução Bora ver os melhores bonecões da jungle aqui no iDrift na lista chinesa, né, no caso, lá na tier list chinesa pode-se dizer assim Cara, logo de cara foi meio a clickbait, porque nós estamos aqui no bronze, pode-se dizer, tá no elo do bronze Nós vamos colocar lá no elo do challenge aí, não mudou nada, hein? E o volley continua aqui, hein? Bronze, aí depois platina o ramos ganhando o volley Aqui o volley some, e quem interessa, cadê o volley? Ó, o volley dá ruim, hein? Esse elo aqui é o mestre, o mestre challenger E aqui no challenge é mais o volley e volta Me surpreendeu, tá? Me surpreendeu Cara, cara, da onde sai o método challenger mais? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Muito parecido aqui Mas a gente não olha aqui só o winrate não, tá? Pra definir os top 5 aqui, os 5 melhores, então Primeiro que a gente vai colocar aqui em pickrate, banrate E depois nós vamos dar uma olhada no winrate, tá? Pra definir quais são os 5 melhores Começando pelo banrate aqui, logo de cara a gente tem logo em primeiro lugar Volleybeer sendo mais banido Com 65% que é muito Mas de novo, ele roda no top também, então esses bans contam o top Depois Kayn sendo mais banido E muito banido, tá? Personagem que não tá no hype, personagem que não é novo E você vê isso aqui, cara, você vê que ele tá diferente Ele tá monstrinho, tá? Pra ele tá banido isso tudo Logo depois Atrox, de novo, roda no top, então não conta Zed, que roda no mid, então não conta Tem que dividir pela metade, vamos colocar assim Camille que roda no top E o único que roda no top, na jungle, no mid, em todos os lugares E aí eu vou te contar O único que roda só na jungle mesmo É o Kayn, que tá ali, hein? Não é que só roda na jungle Até roda no top, mas raramente você vai ver alguém fazendo, né? E talvez aqui o Lee 5, 8% A diferença, você vê que é muito grande Do Kayn aqui Que é o que roda só na jungle pro Lee E o Volley também tá bem grande Vamos pro pickrate aqui agora Colocando o Lee sim em primeiro lugar Só que tá com em rate negativo Então a gente não vai colocar ele aqui Baratona em segundo lugar Mais picada O que faz uma grande diferença Com em rate positivo Ai, o Kayn tá com em rate negativo, meu irmão Nossa, ele vai sair da lista dos top 5 Nossa, eu não acredito Deixa eu ver se ele tá com em rate negativo nos outros também Agora eu fiquei curioso Cadê o Kayn? Kayn, 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 Kayn Meu irmão, cadê o Kayn? Nossa, e no bronze? Ninguém sabe jogar de Kayn Aí o in rate do bicho fica lá embaixo Não, lá no bronze ele tá positivo Meu irmão Ele vai sair da lista Por causa de in rate negativo Mas esse bicho tá muito forte Mas ele tá perdendo mais que ganhando Então não tem como a gente colocar na lista, tá? Xinzau Bonecão sem hype nenhum Mas fazendo um estrago gigantesco 52% Com 9% de pick rate O próximo pick rate positivo Que aqui só tem negativo Graves e Mastery É o Pantam E um bom pick rate Com um bom em rate, hein? E o pick rate é da Diango 7.8 Esse aqui é um negócio O Kong 51% Então a vitória dele é boa Ótimo pick também Não tenho o que falar E aqui eu acho que o próximo Darius Estranho, né? Darius O Atrox tá negativo? Fala que não, né? Tá não, tá não, tá não Um pick rate E um bom bom em rate, tá? O Jarvan tá negativo E aí por último A gente sempre olha O in rate do personagem, tá? Porque o que eu gosto de falar É se tá negativo É que ele tá perdendo mais Ganhando, então Não dá pra gente considerar O que eu Ai, que tristeza Eu tenho que tirar Caindo da lista do top 5, tá? Primeiro lugar Muita gente ganhando com o Vole Então Um in rate positivo Na Diango Muito bom Um in rate positivo Do Ramos também Gigantesco Pouco pick Pouco pick não Até um bom pick, né? 3.98 É bom É porque o ban dele É muito baixo Aí o pick fica Bem ruim por causa disso Mas interessante mesmo Depois do nerf Ah E legal que eu fiz Um vídeo de tier list E perguntei Guys Ramos tá bom ainda? Cês que são mono Ramos O que que cês tão achando? Ainda não testei Vou testar eu mesmo Depois pra dar um feedback Mas a galera falou Nem senti mudança Tá bem tranquilo de jogar Então Ramei tá fazendo Um bom estrago ainda Panteão Esse aqui me surpreendeu, tá? Na Jungle Será que a galera Tá fazendo coletora nele? Na Jungle? Pode ser hein Estourando os caras? Build de letalidade Com a coletora Interessante Interessante Camille com 52% Olaf Amo busca A busca mata Ninguém bane o bichinho Tadinho Olha a taxa de ban dele A taxa de pique é baixa A taxa de ban é baixa Só ganhei É bom hein Fica trollando ele aí Diana Shinzau Atrox Evelyn Gwen Ucas O Rengar O Jace Nunu Kazix Ruven Que é um Jungle Que eu acho muito forte Trindamere Darius Fizz E o Echo Terminando Muita gente com em hate positivo Falando sobre top 5 aqui guys Vamos lá Hum Difícil hein cara Difícil hein Pelo em hate Pelo Ban hate aqui Acho que o maior ban hate Era quem mesmo? Que era o segundo lugar lá Ah eu caí Mas ele tá fora né O ban hate do Atrox Ficaria em 15% Levando em consideração Que ele também é banido no top O ban hate do Vole Ficaria em 30% O pick hate do Vole Em 5 Ai meu Deus É um pick hate bom Quem era os melhores pick hates? Kazix Com bom pick hate Mas nem compara com In hate do Vole né velho Tá com 4% a mais o Vole Depois Shinzau É Vole top 1 SS Vole top 1 aqui Melhor jungle Do meta atual Tá Logo atrás do Vole Acho que Pantum Bom pick hate hein cara Bom pick hate 2% a mais que o Shin 2% a mais que o Shin É interessante cara Melhor que o Lucas também Queen hate mais que o Lucas Meu Vou deixar muita gente de fora Tá O Kazix também tem que ficar nessa lista Mas eu acho que ele vai ficar em 5º lugar Já tô pensando Não tem como tirar ele Aliás o pick hate dele é muito alto É muitas vezes que pica E muitas vezes que banha ainda Segundo lugar pra mim Fica Pantheon Por causa do pick hate E o ban hate maior que o do Ramos Em 3º lugar fica Ramos Não tem jeito O Ramos ainda tá muito forte Em 4º lugar Shinzau Porque o pick hate dele é muito maior que os outros E o rate dele não é tão distante Dos que estão aqui em cima dele Tá vendo Em 5º lugar Kazix Pra mim a jungle vai ficar desse jeito Cara Eu tô na dúvida desse Kazix ainda Porque Temos um rate bem melhor Esse que ele aqui né Temos um rate Esse tipo da Diana Que é bem melhor E ela tem um bom pick hate Bama E uma coisa Olaf Aqui ó Tô com dúvida da Baratona Tá Tem minhas dúvidas aqui Sobre a Baratona O Olaf em 5º lugar Mas eu vou deixar a Baratona Então Resumidamente Nós temos Volley em 1º Melhor jungle Em tese Queria muito jogar Colocar o Kai nessa lista Queria muito mesmo Pantheon em 2º É Aqui até podemos falar Ele joga no top também Zerg 2 Aí a gente coloca 2,5 Mas aí coloca 7 aqui Com 53 É o único que tem 53 né Além dos 3 de cima Então Não tem como descer ele Então Ele mesmo Ficaria com o dobro De pick hate ainda Que o Ramos E bem próximo do in rate Então Pantheon de 2º Rameta de 3º Volley Pantheon Ramos Descemos aqui Vamos pra Xin Zhao Esse aqui me surpreendeu Tá Bastante 40 Fica com 20% de ban né Hum É outro que dava Pra deixar aqui Cara Hum Na frente do Kha'Zix Acho que eu vou colocar ele Na frente do Kha'Zix O ban dele é muito alto Muito alto Kha'Zix tem 3 Ele tem 20 O Kha'Zix tem Meu Kha'Zix tem 13 de pick hate Cara Ai o que chega mais próximo dele É o Xin com 9 Cara Nessa lista 13 é muita coisa de pick hate Também É muito picado Cara O Kha'Zix é muito jogo Por isso que tem Tem muito Muita estatística de in rate Né velho Tá com in rate positivo ainda Kha'Zix não tem jeito Né velho Então é isso Kha'Zix mesmo Volley Pantheon Ramos Xin Zhao E Kha'Zix Tá Nessa lista Ai Mas dói em mim Tá Essa lista tá doendo Tá Não coloquei o Kong Amo Acho melhor Se fosse a opinião própria Kong melhor Lucas Eu falei Lucas A galera doido O Kong melhor Django pra mim Não De longe eu gosto mais dele Do que todos os outros Não coloquei Olaf Que é um monstro Muito bom Nunu Amo esse boneco Amo jogar com ele Outro Django Tank Riving Forte demais Esse é mais difícil de jogar Então não é qualquer um Que faz bem Rengar Na mão de quem sabe jogar É um estrago Evelyn Que meu Deus do céu Nossa Ela acaba com o Slowello Então De um jeito que não tem como Na solo kick Que a galera não sabe Colocar visão e tal Muita coisa E Kayn Principalmente que tá negativo Aqui hein cara Mas olha o ban hate Do Kayn na jungle Cara Como que chama a atenção Isso é só jungle tá Só jungle E não é um personagem Que tá hypado Porque não é novo Que hate é altíssimo Também hein E quase Quase 50% Eu acho que O especial mesmo Do vídeo Vai pro Kayn tá Com esse Com esse 50.1 50.01 A gente colocava o Kayn aqui Eu acho que de terceiro tá Sendo sincero Total Não de quarto Depois do Ramos Ele ficaria no quarto Aqui velho Por causa desse ban hate Peak hate Altíssimo Altíssimo cara Muito brabo É Falei o que vocês acham O que vocês colocariam No top 5 aí Melhores jungles Comenta nos Aí embaixo nos comentários E se surpreendeu ou não Com esses Winheads aqui hein Olha a chivaninha Também tá negativa Que tristeza Um beijão Até a próxima Falou Fui